Me Contou Tem Que Ver Como É Que É Deixa O Povo Do Lugar Tudo De Cabelo Em Pé Um Dia Eu Fui Pescar E Levei O Zé Mané Fomos Nesse Tar Lugar Onde O Rio Não Dava Pé E Tumpermo Com Essa Cobra Nós Fizemos Um Arancel A Cobra Quando Viu Nós De Braba Ficava Em Pé Nós Subimos Rio Acima Remandou Contra Maré Essa Cobra Vinha Atrás Que Dava Repio Até Eu Chamei Por Todo Santo Por São Bento E São José E Disse Pro Companheiro Vá Rezando E Tenha Fé Onde O Rio Fez Uma Curva Eu Gritei Pro Zé Mané Abandonemo A Canoa E Amoitemo Nos Sapé A Cobra Passou A Cobra Passou Direi Parecia O Lucifer É Nunca Mais Nós Dois Voltemos Pra Pescar No Itarajé Legenda Adriana Zanotto